Continuando aqui, dei um erro no VirtualBox e eu vou mostrar para vocês como corrigir isso. Vim aqui, vou criar uma nova máquina, botar aqui o Windows 11 mesmo, aonde que está o meu arquivo, então começando do zero novamente, aonde que está a minha ISO, está aqui essa ISO, próximo, aqui eu ponho o meu usuário, a senha, ok, próximo, vou determinar aqui que eu quero 6GB de espaço e vou colocar aqui 4TPU, próximo, vou deixar aqui, não posso colocar, vou deixar 30, 28GB aqui, próximo, mando finalizar e ele vai começar a fazer a tentativa de instalação, continua, vou mostrar para vocês onde que estava o erro, ok? Vamos ver se ele não vai dar o erro aqui novamente, de qualquer forma eu vou mostrar, tá bom, gente? Aqui, se você for na sua pasta Windows, desculpa, usuários e dentro da pasta Users lá, você vai achar uma pasta chamada VirtualBox, aqui ó, o erro aqui, tá vendo? É esse erro, aqui dentro da pasta Windows, ele vai ter esses arquivos aqui, ó, esses três arquivos, você simplesmente deletra esses arquivos, ok? Vou dar ok, ele vai reiniciar, observa que dentro dessa pastinha tem esses arquivos, você manda excluir esses arquivos, alguma coisa do Windows 11 que ele simplesmente não deixa continuar. Vou parar aqui, vou finalizar, porque a máquina precisa ser desligada. observa que aqui, ó, no VirtualBox, eu tenho que fazer uma configuração nele aqui também, ó, é configurações, e aqui em configurações, eu venho em sistema e desmarco de sketch. Se você vier novamente aqui em configurações e vier aqui na aba avançado, no geral avançado, você vai encontrar o caminho, no caso do Windows, vai estar aqui, é, c2.users, né? Users, o nome do seu usuário e essa pastinha VirtualBox VM. Então, você pega esse endereço, que é o caso que eu estou fazendo do lado de cá. Eu estou dentro da minha pasta pessoal, home, aqui seria essa info, VirtualBox, tá vendo? E aqui dentro, eu abro a minha pastinha e aqui vai ter esses arquivos de configuração que eu tenho que deletá-los, tá bom? Feito isso, vamos iniciar novamente a máquina. Iniciar ela novamente aqui. E vamos dar continuidade no trabalho, no vídeo, na instalação. Fechar. Aí. Agora, normal segue. Então, esses dois procedimentos. Não sei exatamente o motivo pelo qual acontece esse erro com o Windows 11, pode ser com o Windows 10. Não aconteça, você comente aí, né? Faz seu comentário se você, se isso for útil para você também. Então, agora eu vou mandar fazer a instalação normal, segue normal a vida aqui, sem problema nenhum. Eu não tenho chave, não vou usar esse Windows para trabalho, apenas uma demonstração aqui. Então, não quero, não tenho chave, se você quiser comprar e instalar. Vou instalar aqui o Windows Home mesmo, você poderia instalar qualquer uma versão dessas aqui, que vem. Tema. Alcançar. Aceito, né? Os procedimentos aqui são muitos, é muito igual. Então, quer atualizar ou quer instalar, né? Então, tem esse disco aqui, que seria, no caso, a sua unidade. De dois pontos, alguma coisa assim, um espaço que ele ia criar. E ele está fazendo o procedimento de instalação normal do Windows com... Instala o Windows normalmente numa máquina física, num disco físico. Aqui nós estamos instalando no virtual. E aí E aí Tchau E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti